Então, eu percebi que eu só posso ser doido. Doido de pedra. Então, olha o que eu percebi. No dia que eu acordo com mais medo de não passar, é o dia que eu menos estudo. No dia que eu acordo com mais medo de dar errado, é o dia que eu menos estudo. No dia que eu acordo pensando, vai cagar tudo, é o dia que eu menos estudo. Ou seja, quanto mais medo, quanto mais desespero, quanto mais angústia, mais eu trabalho para que eu não passe. Vitão, pelo amor de Deus, me responde a pergunta, Vitão. Eu sou doido ou isso acontece com mais gente? Então, isso acontece com todo mundo. É sobre isso que fala Dr. Freud quando fala de pulsão de morte. É isso que o senso comum chamou de sabotador. Na iminência da realização do desejo, você foge. Observe que coisa curiosa. No início do ano de preparatórios para concurso, no início do ano de preparatórios para o inglês, no início do ano de preparatórios para vestibular, as salas são lotadas. Vai chegando perto da prova do inglês, vai chegando perto da prova do violão, vai chegando perto da prova do vestibular, a sala diminui. E por quê? Porque vai que você passa. Porque vai que você consegue o sucesso que tanto espera. E por quê? Porque vai que você rompe com o histórico de fracasso que caracteriza as pessoas que te cercam. O mais comum é justamente quando você está ficando mais fera, você querer faltar a academia. Ficando mais fera, você querer faltar a aula de dança. Ficando mais fera, você querer faltar a aula do preparatório para vestibulares e ENEM. Porque você não tem medo do fracasso, você tem medo do sucesso. O fracasso nos iguala a todos. Você tem medo de conseguir aquilo que ninguém conseguiu. Você tem medo de ser aquilo que ninguém é. Você tem medo de alcançar aquilo que ninguém alcançou. E quando eu digo isso para você, eu não apresento na forma de uma maldição. Quando eu digo isso para você, eu estou alertando você da possibilidade disso acontecer. Então, o que você vai fazer daqui para frente é ficar esperto. Começou a ficar muito sabido, vai dar vontade de faltar. Não falta. Começou a ficar muito sabido, vai dar vontade de sair correndo. Não saia. Começou a ficar muito sabido, vai dar vontade de dormir. Não durma. Continue trabalhando em prol daquilo que você quer. E o resultado virá. Em algum momento, o resultado virá. Vá atrás daquilo que você quer. E o resultado vai surgir como um troféu pela sua luta. Como um troféu pela sua dedicação. Como um troféu por tanto esforço, por tanto empenho em busca daquilo que você quer. Claríssimo. Beijo enorme no seu coração. Curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. E vejo vocês no próximo vídeo.